Ele voltou na região de Chakras, em Valparaíso, onde 14 ovelhas teriam sido mortas por um ataque de onça. Moradores da região relatam que o prejuízo já passou de 14 mil reais e que estão assustados com os ataques. Essa história não é a história de caçador de onça, é a história para o tatuzinho aqui na tela. Foi uma cena assustadora o que os moradores chacareiros aqui da região presenciaram. 14 ovelhas mortas. E agora o que intriga é, quem seriam os animais responsáveis por esses ataques? Seriam onças pardas? Onças pretas? Onças pintadas? Sussuaranas? Ainda não se sabe. O que se sabe é que, de acordo com os moradores, o chacareiro seriam três possíveis onças. Possivelmente onças pardas. Que, aliás, uns falam numa onça grande, outros numa onça média e outros num filhote. Alguns dizem que essas duas onças maiores estariam aí, na lei da natureza, levando o filhote para caçar. Agora nós já estamos na parte da mata, que fica nos fundos dessa chacra, aqui no Parque Marajó. Os moradores ainda estão assustados com tudo isso que aconteceu, com essa questão dos ataques. Eles estão o tempo todo preocupados, conversando. Inclusive, já fizeram uma verdadeira caçada aqui na parte do córrego, tem um córrego ali no fundo. E também nessa área onde nós estamos, que é o fundo dessa chacra. O Carlos está aqui, o Luiz Eduardo, a esposa dele. Carlos, de segunda para terça, o ataque. Mas já estamos indo para quinta-feira agora. E essas onças, nada de aparecer. Nada de aparecer. Inclusive, as autoridades estiveram aqui com a gente aqui, né? E exatamente agora que a gente precisava que elas voltassem aqui, elas não voltaram. Aproveitar que as autoridades estavam aqui para dar uma força para a gente aí, força-tarefa, né? E elas não voltaram. Agora me fala uma coisa. Segunda para terça, houve o ataque. Eu lembro que você falou muito bem que você acordou assustado, era que viu aquela cena. Corretamente. Foi por volta de meia-noite, os cachorros latiram. Às três horas da manhã eu retomei de novo, saí de dentro da minha residência. Aí fui lá dar uma outra olhada, tudo silêncio. Depois do latido, dos ruídos, das pancadas. Aí eu olhei e estava tudo normal, aparentemente. Quando eu acordei pela manhã, estava lá o destroço, né? A tragédia das ovelhinhas, tudo massacrado. Você nunca presenciou uma cena como essa, né? Jamais. Jamais. Nunca pensei, nunca... A gente nunca imaginou que pudesse acontecer isso um dia. Muitos menos imaginar que deveria ter onça aqui na região, né? Essa é a situação, gente. Assim que a gente vai olhando aqui, meu querido Gil, só para mostrar, olha só. No chão, a gente percebe aqui nesse trigueiro. A gente, né? O pessoal procurou por pegadas para saber se seriam menos essas onças. Eu disse, Eduardo, chega aqui. Você está até com o facão, aumentou seu facão aqui. Me fala a coisa. Desde o dia que aconteceu esse ataque, vocês também estão aí colaborando. Vocês próprios moradores estão andando na mata. Sim, correto. E também tem a questão que o ambiente, polícia ambiental, nós pedimos na questão, assim, de socorro para eles poderem ter uma providência, tomar providência, que é como que falamos. Ontem de noite nós foi passar, quem anda de pé, morador que anda de pé aqui, é necessário para poder ir comprar algum medicamento, ter que andar precavendo, né? Nós passando aqui de noite aqui cheio de rastro de onça pela rua ali e ainda tem alguns rastros recentes de ontem de noite. Pela experiência sua aqui na região, como chacareiro também, não seria rastro de cachorro, de gato, não é onça? É, correto, é onça. Pegada maior. Pegada maior de onça e a pegada não acompanha só uma pata, então tem mais de uma onça andando junto. Ou seja, aquilo vocês falaram que seriam três, uma grande, uma média e um pequeno. Confirma-se essa hipótese? Sim, confirma, confirmado e o que que acontece? Nós estamos pedindo que o meio ambiente se venha tomar uma providência, que não tem como o cidadão estar andando aqui de noite. O único meio de nós se defender com faca, facão, é que correr esse risco de noite aqui. Que é a... Você está com essa faca aí, olha só, esse aqui é uma espécie de podão, é podão, conheço muito belé de pameri, que o pessoal utiliza para cortar cana, essas coisas, capim para tratar de gado, vocês estão utilizando aqui no meio da mata, só para a gente chegar aqui mais perto aqui, Gil, só para a gente dar uma volta aqui, Rapidex para nós encerrar, mas olha só, aqui é uma mata fechada, e é uma mata virgem, né, o Carlos, Luiz, para vocês que são experientes, vocês chegaram a ir lá na parte de baixo para, por exemplo... Tem um córrego aí também, tem um córrego aí para baixo aí, isso aqui é, essa mata aí é uma reserva, né, ambiental aí. Reserva ambiental. É, mata fechada mesmo, sabe? Ninguém jamais mexeu aí. Quando essas onças vieram aqui atacar as ovelhas, possivelmente elas saíram do meio dessa mata. Saíram daí, vieram daí, né, vieram dessa parte de baixo aqui. E é algo realmente, é, que é emblemático, meu querido Gil, só para mostrar, olha só, como o Carlos disse, o Luiz, a esposa, é uma mata fechada, e como ele diz, é uma reserva ambiental aqui em Valparais, que poucas pessoas conhecem. Daqui, se eu for andando para lá, dá acesso para quê? Dá acesso a um pequeno córrego, é pouca água mesmo, sabe? Mas, daqui para chegar lá, o acesso é muito difícil. Muito difícil, mata fechada mesmo. Você acha que essa onça estaria escondendo a beira do córrego ali? Possivelmente, provavelmente sim. Não tem, eu acho que não tem muita dúvida que elas estejam aí por baixo, não. Tá aí, essa é a situação, meu querido Gil, pessoal. Agora, a pergunta é, os moradores querem saber, cadê esses animais que o pessoal acredita serem onças, né, ou seria outro tipo de animal escondido no meio da mata? A gente, tudo isso, desde segunda-feira, vem assustando, amedrontando, né, deixando os moradores apavorados aqui no setor de Chácaras, em Valparaíso, de Goiás. Esse é o mistério das onças, que teriam atacado aí cerca de 14 ovelhas e deixaram essas ovelhas mortas. E assim que a gente vai ficando calmo, ó, a gente consegue escutar o barulho aqui dessa mata fechada de Valparaíso, de Goiás.